Família Somos Madeiros, tá gravando Família Somos Madeiros, mantinha a vibe no back vocal Sente a vibe Sente a energia A fome do nosso Senhor não será a riqueza do seu Doce, doce Chama que se estranha Dois que é velho e mais intenso Total em suas palavras Minha liberdade não pretende a viver Só o amor vai chegar Ele vai chegar Sente a vibe Bom dia, vibe Sente a energia 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 Nenhuma A energia Esse gama Sente a energia Sente a energia Jornal da cidade Sente a energia Pega a mãe, pega a mãe Família somos materas